Será que nós estamos gravando? Lama importante, centro de Orlando Olha aqui, percepção é sério Acondicionado quebrado Quando é que uma vez trapar um carro? Enfrente o parque Foi falado que essa vinte caminhãozinha não é boa de maracuã Anual passe, cento e dezenove dólares For two... Parks now, Phil Christie Deixa eu ver aqui uma nave Tudo corre bem que não virem entrar aqui Virou Virou Centro do Orlando E aí, how are you? Uhum Uhum Não, não, nós vamos estar lá em torno de 15, por 30, máximo Não, eu vou... Não, eu vou... Nós... Ok, nós estamos deixando... Nós estamos no caminho de... Ok, nós estamos no caminho de... Ok, nós estamos no caminho de... Ok, obrigado Aqui só tem quatro e meia Ai, puta, aqui só tem quatro e meia Ah, dá doutura Orlando, Florida Ô calorão Estou te falando uma coisa, chegar aí, se não tiver, nós jogamos ele aí, pegamos uma plasma de mim, qualquer coisa Ai, como eu surto Nem pra achar no Walmart, nem na hora os homens vai comprar as garrafinhas... Não friou, né? We just love it, né? Tá bom, é quente, né, velho? Nossa, tem a cabelinha aqui ainda A cabelinha apertada Um forno Um forno, meu, tá bom É de novo? Tá bom, outro raio De novo, irmão? Aprovado